Olá pessoal, eu tô explicando aqui, né, como dar uma limpada nessas flores que morrem, elas já estão mortas, não vai mais para frente e você pode tirar elas e limpar, porque aí ela vai produzir mais outras folhas, né, então você pode tirar assim aqui do lado, né, dos ladinhos dela aqui, ó, tem um monte de folha que já, ó, já morreu, ó, aí, aí você vai limpando, né, olha, aqui tem mais folha, ó, tudo que já, já pode tirar, pra ela poder aí seguir a vida dela, né, então ela fica aí, essa folha velha aqui, até eu vou tirar ela, né, só que essas folhas velhas aqui quebradas, pessoal, se você estirar ela e colocar num vasinho com terra e molhar todo dia, vai nascer outro pezinho desse aqui, ó, vai nascer uma mudinha desse jeito, vocês podem tirar essa folhinha aqui, ó, vocês podem tirar e plantar, eu não vou tirar, né, porque eu já nem tenho vaso e eu não tenho necessidade de plantar, mas quem quiser fazer mudinha, dá pra fazer com isso aqui. Na cidade, lá onde eu morava, eu tinha essas plantinhas, então eu tirava essas mudinhas, assim, ó, e plantava, plantava dentro de outros vasinhos e fazia, tinha bastante, mas bastante, tinha de tudo quanto era cor. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode adquirir muda das próprias plantas que a gente tem. Tem gente que tem medo, né, de cortar, de estragar, mas se você souber cortar, não estraiga, não. Não é verdade, meus bubuzinhos? Ó, pessoal, essa aqui é outra planta, ó, qualquer planta que você tiver, plantada em vasinho, linha apartamento, liberada de caçada, sacada do apartamento, qualquer plantinha que você tiver. Tem essas folhinhas secas, assim, ó, você pode tirar. Tem essas folhinhas, assim, que ela tá morrendo, ó, você pega a tesoura, pega a tesoura, ó, corta lá no pauzinho dela mesmo, ó, e tira. Essas folhinhas que tá começando a amarelar, esses pauzinhos secos, assim, ó, uma vez que tem uns pauzinhos sequinhos, assim, ó, você pode cortar, ó, você pode, pessoal, é esse igual a esse aí, ó, tem mais, olha, só que esse aqui, pessoal, essa plantinha aqui, ela vem em cesta, né, então essas plantinhas de cesta, ela não vai pra frente, elas vêm, elas morrem e acabam, porque essas plantas que vêm na cesta, são plantas sem raiz, são plantas sem raiz, então, se você pegar ela aqui, ó, suspender, ela sai, ela não tem raiz, agora, então, não dá nada pra você plantar elas, né, aí elas morrem, tem umas que tem raiz e cresce, você pode até plantar em outro vaso e elas crescem, elas até vêm com raiz, mas aí elas crescem, bem grandona, bem grandona, assim, sabe, pessoal, e não dá flor e fica sempre, sabe, essas coisas assim, amarelada, então, eu acho assim, é uma planta que não compensa, né, a gente fazer nada, vem na cesta, acabou, murchou, aí você joga fora, mas se você não quiser jogar, você pode fazer isso aqui, ó, limpar ela, você vê, ó, ela vem com bastante folha, se eu for limpar ela, ela vai acabar, né, olha um pouquinho de coisa que tem, porque tem folha amarela, tudo quanto é canto, ó, galinho, agora, se você tiver uma planta, plantada mesmo na terra aqui, ó, você mora todo dia na terra aqui, aí, apareceu uma folhinha amarelinha, você pode cortar, apareceu um galinho sequinho, você pode cortar, isso é uma limpeza, ó, e outra coisa, todas essas sujeirinhas aqui, ó, que você tira, você tem outros vasos grandes, você pode colocar num outro vaso grande, porque essa sujeirinha aqui é adubo, ela vai apodrecer lá na terra, vai servir de adubo, vai servir de, para não deixar a outra terra secar, agora, essa daqui, essa daqui tá bonita, pessoal, olha essa, ela era bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, ela é do tamanho dessa daqui, ó, aí, plantei ela aqui, tirei do vasinho, plantei ela aqui, aí, pessoal, ela já cresceu, ela tem broto aqui, ó, ela tem broto aqui, ó, se eu quiser mudar, essa daqui é bom para você colocar na sacada do apartamento, essa daqui é ótima, essa daqui é ótima, ó, ela é linda, ó, ela não dá flor, mas ela é linda, 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 linda. E outra coisa que dá um bom para você colocar, essa aqui é no estilo da suculenta, né? Então, esse, outra coisa boa de você colocar na sacada do apartamento, é você comprar umas rosas, pé de rosa, para ficar dentro de casa, aí você põe ela na sacada do apartamento. Aí, outra coisa que é bom você colocar no apartamento, assim, na sacada, é colocar um vaso cheio de... E eles falam a espada de São Jorge, outros falam a língua de sogra, é, então, eu não sei o nome. Isso aqui é só na língua de sogra, eles falam a espada de São Jorge, eles falam todo esse tipo de coisa. E elas, é boa para limpar as impurezas, e outra coisa, pé de casa você põe, pode colocar, até dentro do quarto, você coloca um vaso cheio naquela espada de São Jorge. Elas são boas para limpar as impurezas que tem dentro de casa. Principalmente pessoas que têm renite, que têm bronquite, que têm excesso de falta de ar, é bom se colocar, que ela limpa, ela limpa o ar ruim que tem lá dentro. Limpa o ambiente. Ela tira tudo que tiver nesse ambiente. Então, é uma coisa muito boa. Eu ainda não trouxe aqui para pôr no meu quarto, mas eu vou colocar, vou fazer um vaso, que eu vou colocar aqui dentro. Comigo Ninguém Pode, Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta bem gostosa de você cuidar dela. Porque ela, ela quer beber muita água, aí você coloca bastante água no vaso dela. Aí no outro dia, até de noite, ela está respirando aqui, água pinga no chão. Eu tinha uma na minha sala, e ele, de noite assim, a gente via pingando água assim no chão. Tanto que ele respirava, catava a água que você colocava, respirava e caia no chão. Uma planta excelente, para você poder ir de casa, para você colocar na sacada. Todos esses lugares. Mas comigo Ninguém Pode. E a espada de São Jorge, você pode colocar dentro do seu apartamento, assim no cantinho da parede, da sala. É beleza. Comigo Ninguém Pode, já é uma beleza, porque ela, né, combate os mal-olhados, o olho grande. Essas coisas erradas. Então, eu gosto muito, tenho dois pés e gosto demais. O meu fica uma aqui na área, lá no fundo, o fundo fica um e na frente até o outro. Se eu comprar pezinho de pimenta, eu não tenho pezinho, meu pezinho de pimenta morreu, né? Ah, e o que é aquele lá? Hum? Esse ali. Esse. É que esses dois vasinhos para explicar. Esse daqui eu já limpo. Então, esse daqui também, né? Sim. Olha a tesoura. Então, isso aqui, ó. Precisa tirar essas folhas, essas coisas que estão morrendo. Dessas galhinhas. Estamos entendidos, gente? Não, é suculenta, o negócio da suculenta é esse. Você que tem uma suculenta, você pode molhar ela uma vez por semana. Assim, você já marca um dia. Você molha ela toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, você sabe que você tem que molhar elas. Ele não pode deixar encharcar de água, né? Então, você molha e deixa lá. Aí, ó. Essa aqui tá saindo florzinha. Sim, essa aí eu acho que é a branca. Então, a nossa plantinha tá limpa, né? Coloquei aqui pra limpar pra vocês verem. E você pode muito bem fazer isso. Não precisa de jardineiro pra fazer. Nem nada. Você mesmo pode fazer. Quando eu for mexer nas outras plantas, Maria, ó. Vou mostrar também. Tem mais outras plantas mais grandes, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês. O que vocês podem fazer. A gente, quando a gente tem essas plantas grandes, a gente põe muito esterco de vaca. Aqui, eu tomei esse esterco de vaca, mas vou ter que procurar, né? Pra mim comprar. Pra mim poder colocar. Porque é bom. É bom mesmo, viu? Olha, é uma beleza. As plantas crescem, crescem e ficam bonitas. Já tô sentindo esse dor de mato queimando aqui, pessoal. Acho que já colocaram fogo de mato aqui por aqui. É uma dó. Uma dó de ver essas coisas queimando. Olha, pessoal. Essa planta. Como eu acho ela linda. Linda, não é, pessoal? Eu gosto demais dela. Ela é muito bonita. Pra você colocar. Eu tô precisando de colocar uma escorinha nela aqui, né? Pra ela poder levantar um pouquinho. Senão ela tá caindo. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Eu coloquei ela numa janela e ela gosta do sol. Então, ela procurou aonde que tinha o sol. Ela caiu. Você vê que ela tá caída. Essa não. Ela caiu pra procurar a luz do sol. Pra você ver até as plantas, procura a luz do sol. Beijo, fico com Deus. Obrigada. Tchau.